O diretor Lars von Trier era só alegria no tapete vermelho do Festival de Cannes antes de chocar o mundo com frases pró-Hitler durante uma entrevista coletiva. A direção do festival francês reagiu aos comentários declarando dinamarquês nesta quinta-feira persona non grata. A confusão começou na véspera quando o polêmico diretor disse na maior parte do tempo em tom de piada que entendia Hitler, mesmo o nazista não sendo uma pessoa a se chamar de boa. As declarações deixaram sem graça a atriz Kirsten Dunst. O dinamarquês ressaltou ainda que era a favor dos judeus, mas não muito porque Israel é um país problemático. Na prática, o veto a Lars von Trier afasta o diretor do festival. O filme Melancolia pode, em teoria, ganhar a palma de ouro, mas o dinamarquês não vai ser bem-vindo em qualquer cerimônia de premiação em Cannes.